F.C. James, o rei dos lançamentos, o sucesso que faz a diferença Siga o nosso aqui no Instagram, a roupa do Brasil M.M. e meio, duas horas, ela sobe a rua da mina Tá querendo, tá querendo com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Luta na teta de abate, tatatropa do rocú 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 O nome dele é... Hoje eu tô malvadão, malvadão, malvadão 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 Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na tenta de abate, tá a tropa do rotu Tu tá na tenta de abate, tá a tropa do rotu Tá a tropa do rotu Tá a tropa do rotu Os lançamentos do reggae, você morre primeiro aqui Na sequência do XC Games